Vou ter que levar vocês dois pra casa de algum seguidor. Será que quem vai querer ficar com vocês? Aí eu vou ter que deixar vocês dois lá. Eu vou ter que levar vocês dois pra casa de alguém. Quem que vai querer ficar com o cowboy florzinha? A mamãe vai ter que dar uma viajada. E não tem com quem deixar o cowboy florzinha. Como que eu vou fazer pra deixar vocês com alguém? Algum comentário aí que vai querer vocês lá? Não, lá você não vai trabalhar. Lá você não vai trabalhar não. É? É, eu não sei. A mamãe vai ter que perguntar. Eu vou ter que perguntar. Vai ter que tirar as férias. Vai ter que tirar umas férias, cowboy. Ah, eu vou trabalhar? Não, não vai trabalhar não. Ah, eu não vou trabalhar. Não, não vai trabalhar. Não vai andar de cavalo. Ah, eu vou trabalhar. Vai ficar só em casa. Porque eu não sei a casa que vocês vão. Se tem cavalo ou não. Se tem árvore. Se vai ter árvore. Eu ia levar vocês pra casa da avó ou pra casa da tia. Mas lá tem gato. Lá tem gatinho. O gatinho come os louros. Os gatinhos não come os louros. Não vai ter como levar o cavalo também não. Mamãe não vai demorar. Mamãe volta logo. Mamãe vai voltar logo. Daí sim. Aí quando você voltar, você pode trabalhar. Tchau, meu amor. Tchau.